E no dia em que completou 457 anos, São Paulo ganhou de volta um dos seus mais importantes símbolos culturais. A biblioteca Mário de Andrade, uma das maiores do país, foi reaberta. A reportagem é de Denise Odorici. Foram três anos fechada ao público para uma reforma mais do que necessária. Fundada em 1925, a biblioteca Mário de Andrade, a segunda maior biblioteca pública do país, fica num prédio tombado, modelo da Art Deco. Por dentro, corredores amplos, escadarias reforçadas, estantes e armários novos. Tudo graças a investimentos de mais de 16 milhões de reais, financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. O acervo é precioso. São livros, jornais, revistas, gravuras. Muitos exemplares antigos tiveram que ser restaurados e agora se acomodam em salas climatizadas. Alguns castigados pelo tempo exigem atenção especial. A obra rara, ela tem restrições de consulta. Então, dependendo do estado físico do livro, a fragilidade dele, ele tem um cuidado maior. E, em último caso, ele não é consultado diretamente pelo cidadão. Nesses casos, nós temos que fazer um processo de digitalização primeiro, coordenado pelo funcionário, ou microfilmagem, e aí sim a pessoa tem acesso ao microfilme ou à imagem digital desse livro. São mais de 320 mil títulos espalhados em 22 andares. 50 mil são raros, especiais. É o caso desse aqui, um livro de litografias de Henri Matisse. O Bruno, curador de obras raras, vai explicar pra gente o que esse livro tem de tão especial, Bruno. Bom, esse é um dos únicos exemplares do livro no Brasil. Ele é muito raro, foi desenhado à mão pelo Matisse em 1950, e é uma coletânea de poemas medievais de Charles Dorleano. Uma cerimônia em clima de festa contou com a presença do prefeito Gilberto Kassab, do governador Geraldo Alckmin e da ministra da Cultura, Ana de Holanda. Apesar de coincidir com o aniversário de São Paulo, o secretário municipal de Cultura não considera que a reabertura da biblioteca tenha sido um presente à cidade. Foi mais um acerto de contas. É uma devolução, digamos, não estamos dando nada a ela, porque pertencia a ela. O problema é que eu acho que estava um pouco esquecida, da própria população e dos governos sucessivos, eu acho que hoje nós estamos pagando uma dívida com a cidade. Obrigado. 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 Obrigado.